Olá, eu sou o Carlos Mello e nós estamos aqui na 15ª edição do prêmio ABF Destaque Franchising. Anualmente a associação premia aqueles profissionais ou aquelas empresas que mais se destacaram na indústria de franchise no Brasil. Eu vou conversar agora sobre o prêmio do melhor franqueador, tem que falar baixo aqui para as pessoas não ouvirem ainda. Então eu vou conversar com Aristides Newton. Tudo bom Aristides? Boa noite, tudo bem? É um prazer, uma satisfação estar aqui falando para o TV Franchise. Aristides, obrigado pelo seu tempo. Eu ouvi nos bastidores uma história, antes de começar a falar da Localiza, eu queria saber se é verdade. Diz que você começou a vida com cinco fusquinhas e hoje chegou no monstro que é a Localiza. É verdade essa história? Bom, uma parte é verdade, eu te garanto. Nós começamos realmente com cinco fusquinhas usados e financiados e felizmente foi a ideia que deu certo e hoje nós estamos muito orgulhosos de praticar o franchise que é a venda do sucesso. Então isso é a prova que nós tivemos sucesso vendendo uma ideia de sucesso que é o franchise da Localiza. Você está falando muito nós tivemos sucesso e nós fazemos e fizemos. Qual é a sua responsabilidade nessa história? Você estava me contando mais que esse é o seu último ano. Que história é essa? Bom, nós temos um princípio de governança corporativa na Localiza, porque é uma empresa de capital aberto, com ações na Bovespa, dentro do mercado novo. E o nosso princípio de governança corporativa prevê que aos 65 anos o executivo deve deixar a atividade operacional e eu estou tendo a satisfação de receber esse prêmio justamente neste ano, que completa 25 anos do franchise da Localiza e completo meus 65 anos. E a partir do próximo, ano serei com muita honra e satisfação darei continuidade às minhas atividades no Conselho de Administração da Localiza. Aristides, conta o segredo para a gente, como é que você ganhou esse prêmio? Como é que se forma um bom franqueador? Qual é o segredo? Qual é o truque? Bom, primeiro o prêmio foi uma surpresa muito grande para mim. Eu participo da diretoria da ABF, dessa gestão e para mim foi uma surpresa muito grande quando tivemos a eleição do melhor franqueador do ano. Para mim, também significa um fechamento com chave de ouro do ciclo aristidiano da Localiza. E você pode ter certeza que isso é um motivo de orgulho para todos nós que vestimos a camisa verde da Localiza. A gente ter oportunidade de fazer dessa atividade que vive de sucesso, que vive de sonho, que vive de realizações, que é o franchise e a gente ter oportunidade de perenizar a nossa marca, o nosso negócio com o prêmio destaque da ABF do ano. Mas você falou, falou, falou e não me contou o segredo. Eu quero saber qual é o segredo para ser o melhor franqueador do ano. É você focar mais no franqueado? É você focar mais no seu cliente final, é você trabalhar mais no seu marketing. Qual é o pulo do gato? O pulo do gato, primeiro, valorização do franqueado. A razão de existir do franqueador é o sucesso do franqueado. Sem o franqueado, nós não existiríamos jamais. Então, este é o grande segredo do negócio. O segundo, sólidos relacionamentos. E o terceiro, que é muito importante, porque o lucro faz parte do negócio. Então, esse negócio tem que ser lucrativo, tem que ser um jogo de ganha-ganha, tanto para o franqueado como para o franqueador. Então, este é o segredo, é a fórmula do sucesso. Agora, eu queria um ensinamento seu para a gente fechar esse bate-papo. Muito se fala das coisas boas e de tudo que está dando certo. Como é que faz para administrar uma grande franquia como a Localiza Rentacar em períodos de crise, como vive o planeta? Como é que a gente faz quando as coisas são mais desafiadoras? Bom, a Localiza começou a sua vida quando nós fundamos a empresa em crise, em 1973, com a primeira crise do petróleo. Depois, a Localiza atravessou várias crises aqui no Brasil e, inclusive, tivemos experiência também internacional em 2001 com as crises na Argentina, onde nós operamos. Nós estamos presentes em oito países da América do Sul e somos especializados aqui na América do Sul. Bem, e temos, então, experiência suficiente para poder, diante de uma crise, criar uma oportunidade de crescimento, desenvolvimento e revigoramento também e a gente tentar fazer o exame do que a gente pode melhorar. Então, a crise é um motivo de motivação para nós, para trabalharmos mais, para ser mais esmerados na austeridade e procurar também fazer do nosso negócio um negócio de sucesso, orientando bem os nossos franqueados. Isso é muito importante. As mesmas orientações que a Localiza Corporação dá a seus executivos e colaboradores, nós passamos para os nossos franqueados, para as equipes franqueadas, para que todos os países operados pela Localiza, onde você encontra o nosso totem, a nossa marca Localiza, eles tenham sucesso e possam também atravessar com sucesso esta crise. Aristides, muito obrigado pelo seu tempo, parabéns pelo prêmio, parabéns pelo trabalho, ou seja, deixando a empresa agora, levando esse prêmio no bolso. Você está de parabéns. Muito obrigado também. Felicidades para você, Carlos. E muito sucesso para a TV Franchise. Eu espero estar presente em outras oportunidades, porque o Franchise eu levo no meu coração e todos os amigos e companheiros do Franchise. e eu dedico, vamos dizer, a minha experiência, a minha habilidade para o futuro. Obrigado e aproveita bem a festa. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.